Oi gente, estou aqui com o Daniel Lacerda, o Daniel Miojo, que teve esse no contest contra o Edgar Chayres. Daniel, conta pra gente ali o que aconteceu no finalzinho do round, como é que você percebeu ali que o árbitro tinha parado a luta? Quando ele chegou, eu estava consciente o tempo todo, eu não entendi o que aconteceu, porque ele fez uma força, ele estava até gemendo assim, mas a mão dele escorregou, não estava pegando, estava na ponta dos dedos, eu estava esperando ele cansar para trabalhar meu jiu-jitsu, que eu acho que é mil vezes melhor que o dele, eu senti a força dele, não achei ele forte também, com todo respeito, ele é um grande atleta, mas hoje era meu dia, o árbitro tirou isso de mim na mão grande. A hora que o seu braço, você percebeu que o seu braço desce, que o seu braço tinha caído? Não, eu não percebi, eu estava bem, eu vim aqui quatro vezes, eu tive quatro revés, eu bato no meu peito que eu tive quatro revés, que não tem como falar nada, e se tivesse uma luta dividida e eu tivesse perdido, eu ia falar, porque eu sempre fui sujeito homem para isso, mas eu estava certo, eu não fiz nada de errado, eu estava ganhando a luta, eu derrubei ele, estava contundente, eu tinha total certeza que eu ia finalizar ele. Na hora em que ele interrompeu, a gente percebeu que você reclamou, eles começaram a analisar as imagens, depois te chamaram ali, um tradutor estava falando com você, o que eles falaram naquele momento? O hábito me pediu desculpa, falou que foi no calor do momento que parou a luta, e quando acabou a luta, eu chamei o Charles, falei, Charles, você estava pegando? Ele falou, não, não estava, você estava bem, e o juiz pegou e falou, ele falou assim, I'm sorry, I really, really sorry, eu realmente peço desculpas, né? Falou assim comigo, eu falei, mas agora eu não posso fazer mais nada, né? Eu sei que agora, assim, é um resultado que a gente não espera, né? É frustrante e tal, mas eu percebi também que você falou para ele, vamos fazer no Brasil, foi uma coisa assim que você falou para ele no final? Isso, vamos fazer essa luta no Brasil, vamos fazer acontecer no Brasil, cara, porque eu devo isso ao Charles, por respeito, um grande atleta, um pai de família, eu devo isso para ele, eu devo essa luta para ele, e ele deve para mim também, porque eu estava ganhando a luta, então ele tem que provar que ele ia virar a luta, e eu tenho que provar que eu ia continuar vencendo a luta, né? Então a gente merece se enfrentar, merece, o público merece ver como é que vai acabar essa luta. Quer mandar um recado para o Brasil, para todo mundo que torceu para você? Ah, só dizer para vocês que eu vim aqui, dei meu máximo, eu trabalhei, não vou pedir desculpa, porque a culpa não foi minha, mas eu vim aqui e lutei por vocês, o único brasileiro que aceitou esse desafio no peito, eu estou aqui para representar a bandeira do Brasil, por vocês, para mostrar que a gente não foge da luta nunca, que a gente é brasileiro, e hoje eu vim aqui, botei minha cara a tapa, mas tiraram essa luta de mim, mas eu quero levar essa luta para o Brasil, para resolver, então se vocês querem me ver lutar no Brasil com ele, pede lá na internet, pede então, quem acha que eu ia perder, pede para me ver perder no Brasil, quem acha que eu ia ganhar, pede para me ver ganhar no Brasil, só isso, só. Obrigado o apoio de todos vocês, da minha família, minhas filhas, amo vocês. Obrigada, volto com vocês. Obrigada, volto com vocês.